Vamos lá gente, ó atenção, quem mora aí na Varta, quem não conhece a Varta, nosso distrito lá no extremo norte da cidade de Londrina, já passei por lá várias vezes, né, fazendo matérias, passando por lá pra ir em outros locais também, pra Bela Vista, pra Sertanópolis, indo por lá por Cambé pra ir lá também, né, quando tiveram ou acontecem os acidentes por ali. Varta, seja bem-vindo ao distrito da Varta. Lá a placa já diz tudo, então são os moradores da Varta, a Mirela Fernandes foi lá e conheceu um pouco da história da Varta, conversou com o povo, é, o povo vartense, é, quem nasce na Varta é vartense, né? É isso, Sertanópolis? Vartiano, aqui, vartiano, rapaz, é vartense. E uma curiosidade do lugar é ser considerado um dos melhores lugares de terra roxa. Aham, aqui, ali na Varta, aperte o play pra nós ver. Evandra, eu duvido você acertar onde nós estamos hoje. Vou falar logo de cara, nós estamos no distrito da Varta, nós viemos conhecer um pouco da história aqui. E comigo está o Mirim. Mirim, você vai completar 55 anos morando aqui na Varta. Isso, 55 anos que moro aqui na Varta, nasci aqui na Varta. Muitas histórias. Bastante história, nossa, muitas histórias. A sua família veio de Minas e morou aqui na Varta? Meu pai veio de Minas junto com a família Odebrecht e construiu a família dele aqui na Varta. Ele conheceu a minha mãe aqui, aqui ele se casou e aqui ele fez a vida dele. Ele foi a primeira pessoa de Minas que veio a morar aqui na Varta? De Minas, sim. Junto com a família Odebrecht que morava em Minas. A partir daí já começou a trabalhar, construir família? Sim, ele já veio e na época posto de gasolina, ele trabalhou junto e depois partiu para o comércio de café, onde que tem até hoje o comércio de café e ainda Odebrecht continua situado aqui na Varta. O seu pai foi um dos fundadores aqui? Sim, meu pai, todo mundo aqui na Varta conhece, eu acho que bastante gente da região conhece, né? Que ele era muito participativo aí, ele era ministro da Eucaristia na igreja e ele era muito participativo aqui, todo mundo conheceu ele. E você também construiu a sua família aqui? Sim, construí minha família aqui hoje, tenho comércio aqui, dependo e vivo aqui na Varta. Se alguém chegar para você e falar assim, Mirim, não vai morar mais na Varta, vamos sair daqui? Ah, nunca veio na minha cabeça, a gente não sabe o que é o dia da manhã, mas vai ser difícil sair daqui. Gosta de morar aqui? Muito, 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 gosto demais. O que é a melhor coisa de morar aqui no distrito? A tranquilidade, conhecer todo mundo, quando a gente não conhece já sabe que não é daqui do distrito e amizade, né? Muito bom, aqui graças a Deus ainda a gente está na paz. O seu José é morador aqui do distrito da Varta, há quanto tempo o senhor é morador? Na verdade na Varta eu sou 15 anos, mas moro num sítio aqui perto de 43, no total 58 anos. Uma vida toda morando aqui? Uma vida toda, quase toda, né? Mas é quase uma vida. Como que é morar aqui nesse distrito? Ah, aqui é bom. Bom, é tranquilo, todo mundo é conhecido, todo mundo conhece todo mundo. É gente que a gente já conhece das fazendas aqui de onde a gente morava. É tudo conhecido, tudo gente boa. José, e a maioria aqui é agricultor, né? É, uma boa parte tem agricultor, uma boa parte, outros vivem do comércio, né? Outros trabalham em outras empresas, que nem no Debreche, no Rancho do Gaúcho, na Tortas Alemãs. Então é a maior parte, e na Embrapa também, né? Na Embrapa é uma boa parte que trabalha na Embrapa. E sempre é assim, calmo, tranquilo? Calmo, calmo, é só de sábado, um pouco de noite, que é um pouco mais, que tem mais gente, né? Agora o resto do dia é caça com a maioria mesmo. O pessoal vem se divertir aqui na praça? Vem de sábado, de sábado, de noite, assim, tem bastante gente, bastante gente. O senhor, pra convidar o pessoal pra conhecer o distrito da Varta, não vão se arrepender? Não, pode vir aqui, que aqui é tranquilo, tranquilo. Pode vir aqui, né? Estamos aqui, tá? Agora o senhor tá ajudando o netinho aqui a andar de bicicleta. Foi na corrente na bicicleta que saiu. Diz que não tão querendo parar, não. Vem aqui, Arthur, fala, conversar comigo. Diz que queria aparecer na TV. É, queria aparecer na TV. Agora é hora de falar, então. O que você mais gosta de fazer aqui? Ah, gosto de brincar com o pessoal que vem aqui. Andar de bicicleta. E fica aqui na praça? Ah, fico. Às vezes trago um dinheirinho pra eu comprar alguma coisa. Comprar um docinho? É, comprar um docinho. E você gosta de morar aqui? Ah, adoro, eu gosto. O mercado é perto de casa. Dá pra ir sozinho? Dá, dá pra ir de a pé, tranquilo. Sua mãe deixa você ir sozinho? Essa cara, acho que não, né?